Música Minha vida, tudo bem meu amorzinho? Vamos aqui hoje com mais uma abertura de recebido A Má mandou aqui uma caixinha fofa Com produtinhos dentro Vamos estar abrindo, tá? Esse recebido lindo da Marcielle, maravilhosa Se você gosta de recebidos, de abertura de caixas Pode ser melhor, hein meu amorzinho? Deixa o like, se inscreve aqui, já fica aqui comigo Porque semana que vem vem mais caixinhas por aí Então já se inscreve, já fica por aí Bom, a Marcielle, vocês sabem, ela sempre me envia produtos da Abelha e da Lúcia Só que da Lúcia ela não vai mais mandar Até porque a Lúcia tá tendo com um caso Problemas com entregas da fábrica, né? Eu digo, então ela deu uma parada da Lúcia E vai enviar pra gente somente coisinhas da Abelha Rainha A partir da próxima caixinha do mês que vem Eu não lembro se aqui tem coisinhas da Lúcia Mas eu lembro que ela comentou comigo que não iria mandar mais Por conta mesmo de poucos pedidos E também por conta de falta de produtos na fábrica, tá? Então teremos aqui agora só produtos da Abelha Vindo da Marcielle Linda Inclusive, vou deixar aqui o bannerzinho dela Quem quiser entrar em contato com a Marcielle Sobre produtinhos da Abelha Rainha Meu amor, ela é maravilhosa Ela sabe tudo sobre a marca Então você entra em contato com ela Ela também revende Ela é da região de Porandaba Então vocês que são aí da regiãozinha Do interiorzinho de São Paulo Quer os produtos da Abelha Rainha É só entrar em contato com ela Tá bom, gente? Ela tem tudo Tem até produtos, é pronta entrega Então vale muito a pena entrar em contato com ela Vão no Instagram dela Que tem muitas informações boas Pra quem tá conhecendo a marca, tá bom? Então é isso Contato com ela tá tudo aqui Tem muitos links aqui embaixo nas redes sociais Só vocês clicar aí em cima Que vão direto pra casa da Marcielle Tá bom, amor? Eu vou abrir essa caixinha fofa Vamos sim Ó, vou abrir aqui Eu nunca sei como é que é pra essas caixas do correio, gente Já ficou perdida Pronto, ó Já abri Que emoção, cara Nossa, gente Tem muita coisa aqui dentro Como é que tá tudo isso aqui, Mar? Gente Tem muitas coisinhas Ó Finalizando a campanha 03 Ela já mandou aqui o nosso encarte Olha só, cara Lip tint Vocês querem vídeo do encarte? Comenta aqui embaixo que eu já faço Já pra semana que vem Tá bom? Olha só Ela mandou o encarte todo Muito legal Com alguns lançamentos da velha rainha Ela mandou uma cartinha Será que pode ler pra todo mundo? Ela não me disse nada Ah, não Ela mandou uma lista Sully, eu mandei pra você desta vez Eu mandou a listinha Espero que goste de tudo Deixa eu abençoar e sucesso pra ti Fofa! Obrigada, meu amor Muito obrigada E vamos ver, né? E vamos ver, né? Como sempre, pra mim isso daqui é presente Eu tenho pra mim isso daqui são presentes Ó Ela mandou mais batons Na verdade, ela terminou de mandar a coleção Porque ela mandou outra vez essa coleção Do benefício 5 benefícios 5 benefícios shiny colors Só que faltou esse Então ela me mandou Ela me mandou o restante dos batons Pra poder gravar pra vocês Ai, que tudo! Mandou também aqui a linha da rosa mosqueta Rosa Vite Olha Que eu gosto bastante Mandou esse daqui, ó Que eu tenho Eu já usei esse daqui, ó O óleo Gosto bastante Esse daqui eu nunca usei Então vou usar ainda Vou gravar pra vocês Mandou Ai, eu tava louco pra testar isso Com creme Antivelecimento de cogumelo Olha Aquele de cogumelo Gente, se quiser vídeo Vai colocando aqui embaixo Tá? Eu vou fazer um vídeo Abrindo todos esses produtos Então Todos não, né? Alguns deles E mandou Por último Caraca Arrasa nos vídeos Espero que goste de tudo Olha que ela me mandou Caraca O perfume da Love Colors Love Colors Del Parfum Meu Deus Seremos em breve Semana que vem já Vídeo desse lindo aqui, ó Ai Eu vou postar amanhã, hein O que vocês acham? Amei Má Eu apaixonei Tô louca para abrir Então ela me mandou Foi isso, ó Mandou O perfume Mandou Um cogumelo A linha de rosa mosqueta E me mandou Bastões Mais batons Olha só Que coisa linda E o encarte Ai meu Deus Eu quero quebrar O encarte Ó Mandou tudo isso Fiquei muito feliz Má Muito obrigada Muito feliz mesmo Vou testar tudo Vou fazer vídeo De tudo Tá bom Coloca aqui embaixo O que vocês querem Vídeo primeiro Que eu já faço Para vocês Tá bom Obrigada Má Muito maravilhoso Muito maravilhoso Amei tudo Como sempre Você sempre Uma fofa A Marciele Eu falo que ela É uma pessoa Muito guerreira Gente Muito guerreira Mesmo Ela passa por Muitos problemas Pessoais Mas ela Tá sempre Trabalhando Tá sempre Se dedicando No trabalho dela Mandando essas Coisinhas Para a gente Para a gente Poder saber mais Sobre a abelha rainha Se formar mais Eu poderia estar Passando para vocês Aqui Vídeos Vídeos Resenhas Então ela merece Muito Todo o sucesso Do mundo Má Para você Com a sua vida Meu amor Deus te abençoe Também Muito Tá bom Você é maravilhosa Muito especial Para mim E para nós Aqui do canal E se você gostou De ser recebido Lindo Muito útil Né Muito Com novidades Já deixa o like E se inscreve aqui Porque teremos Resenha desses produtos Todos Tá Inclusive vai ter Vídeo de kit Da Love Colors Tá Então já se inscreve aqui Meu bem Já fica aqui com a gente Tá bom Espero muito aqui No próximo vídeo Lindas e maravilhosas Como sempre Um beijo E até o próximo vídeo